José, quer subir aí com o incêndio, eu soube de casa Aí eu vou pela bala, que a dia não quer passar Ui, 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 ui E para um documento Foi um que me avisou E não falar, não me mirar, não me envuelvo de um compromisso Eu sou o rio Eu sou o água e tu és o alma Eu sou o rio Eu sou o rio Eu sou o rio Eu sou o rio